Parabéns pelo sucesso que vocês tiveram, que você particularmente teve nessa nova função. A minha pergunta é em relação à categoria de base. E o Malcom se destacou ano passado, esse ano também, se firmou entre os titulares. E esse ano mais jogadores já tiveram oportunidades oriundos da base. O quanto dificulta também subir os jogadores da base, quando a gente vê um elenco muito experiente, com jogadores que venceram tudo, mas também que surge essa outra dificuldade, que é jogadores renomados dificilmente abrem espaços para que os jovens talentos surjam no Corinthians. Boa tarde, Capita, meu grande amigo, um forte abraço para você também. É uma constatação, né, Capita? Não tem como, cara. Quando você tem um elenco muito qualificado, jogadores experientes, que já foram campeões em outras equipes, automaticamente, se você encher o teu plantel de jogadores como esse, você vai diminuir a possibilidade dos jogadores da base, dos jogadores que estão terminando a sua categoria sub-20. E um exemplo você acabou de dar, até pelas características do Elton Ney ao Malcom. Se você traz um atleta como esse, pelo investimento que você faria, você possivelmente diminuiria a chance do Malcom jogar. E uma coisa que eu vi muito esse ano aqui no clube, Capita, e eu estou há dois anos como coordenador de futebol, bastante próximo do departamento amador, falando tecnicamente, inclusive, é o quanto que o clube, é o quanto que o Roberto, o Andrés, o Edu, o Eduardo Ferreira, eles têm a preocupação de cada vez mais estarmos alinhados ao futebol do Corinthians. Que esse futebol seja um só um dia, que não seja amador e profissional, que esses atletas do futebol amador, principalmente da categoria sub-20, que estão terminando a sua categoria, eles tenham mais oportunidade. E isso a gente vem fazendo semanalmente, com treinamentos, não subindo aleatoriamente um ou outro atleta, mas sim em categorias, cinco, seis atletas por categoria, para que o Tite possa cada vez mais conhecer esse atleta. O Tite conhece bem a base do Corinthians? Conhece, conhece, porque é muito raro um dia sequer a gente não ter um atleta treinando lá no departamento profissional. Então não adianta esperar a oportunidade aparecer para você olhar para a base e colocar o atleta. Então a gente está acelerando um pouco esse processo, buscando que a comissão técnica toda, não só o Tite conheça mais esses atletas do sub-17 e do sub-20, fazendo com que eles treinem, passem um período maior. Nós temos relatórios aí de no mínimo 15 atletas que ficaram com uma frequência absurda com a gente esse ano lá. Então esse processo foi com o Malcolm, foi com o Guilherme Arana e vai ser com outros atletas. Atletas, é óbvio, qualificados para estarem no Corinthians, com um aval muito criterioso técnico do treinador da Sub-20, o Osmar e de toda a nossa comissão técnica do profissional. Mas uma tensão muito especial que eu venho observando que o clube está tendo com relação a cada atleta e que principalmente a gente não espere essa carência aparecer para colocar o atleta numa fria, numa oportunidade que talvez ele não esteja preparado. E que a gente acelere um pouco esse processo, conhecendo o atleta, aproximando ele do futebol profissional. Uma etapa muito importante nesse processo de formação dos atletas de base é a Copa São Paulo, que começa daqui a pouquinho. O Corinthians estreia dia 2 de janeiro, com sede em Limeira. Quer dizer, o Alessandro vai voltar da festa em Rebeon, vai direto para Limeira para acompanhar a Copa São Paulo? Dia 2 de dezembro, um sábado... Desculpa, 2 de janeiro, um sábado, 19h30. Então, vou estar lá, vou estar lá. Não vai ser fácil, não. Dia 2 a gente vai estar ainda comemorando a virada. Mas é uma data importante aí para os meninos. A gente sabe o quanto que é essa competição. É a oportunidade deles estarem mais próximos ainda do profissional. E eu, como coordenador de futebol, faço questão de acompanhar a competição, como já acompanhei a desse ano. Vai chegar com gosto de espumante na estreia da Copa São Paulo. Nas boas.